Quem mora às margens de Garapés já sabe que esse é um grande problema na cidade. E é por isso que depois com as fortes chuvas que ocorreram aí nesse feriado de carnaval, muita gente contabilizou prejuízos e teve família até que ficou desabrigada. A comunidade Sol Nascente existe há mais de 10 anos segundo os moradores. Mas nem as ruas receberam obras de infraestrutura ainda. Sem o saneamento, a água desce com força pelo barranco e alaga casas como a de Maria Amélia. Tem muito forte, né? Aí infiltra para dentro da minha casa, que não está embuçada, né? Que eu não tenho condições de estar embuçando. Aí alaga, aí é prejuízo. A situação mais grave está na parte baixa da comunidade, perto do Igarapé. Mais de 30 famílias foram afetadas por uma alagação. Agora, roupas e eletrodomésticos estão espalhados no quintal das residências, porque não servem mais. Tem duas sugestões aqui que são dadas por esses moradores todos que vocês estão vendo, para tentar solucionar o problema, né? Uma delas seria tentar conseguir uma moradia para essas pessoas e retirá-las dessa área, ou então fazer uma obra de infraestrutura que resolva a alagação, o problema do Igarapé. Essas famílias aqui, tem gente que mora aqui há um ano, há dois, há três, mas tem gente que chegou aqui, principalmente nessa área mais baixa, há mais de dez anos. Ou seja, é uma situação que já deveria ter dado tempo para que fosse solucionada. A infraestrutura já deveria ter chegado aqui e ainda não chegou. Moradores como Carlos só saem usando galochas. Ele mostra que a água subiu mais de um metro durante a alagação. O sofá é apenas um dos muitos prejuízos que a família dele sofreu. Foram outras coisas, cama também, cama boca, perdi todas as minhas coisas, entendeu? Eu tenho poucas coisas, que eu não tenho, eu já perdi a maioria. O que vocês esperam? Bom, a gente precisa, precisamos, o que eu espero é ajuda, entendeu? A ajuda do governador, do prefeito, que venha olhar por nós aqui, a gente vem dizer que nós estamos abandonados. Na margem, é possível ver que algumas casas estão desabando. Esta moradora já vive aqui há cinco anos e afirma que o curso do Igarapé está cada vez mais perto da porta da frente. Cada vez que chove, cava, cava, cava aqui, está desse jeito. Estou chegando a hora de chegar até na minha casa, de Deus o livro até cair aí. As alagações levaram até a ponte de madeira que existia aqui. Para quem mora do outro lado, o único jeito é se arriscar atravessando. Marcela também foi prejudicada quando a área ficou embaixo d'água. Eu trabalho com venda, né? Eu tenho que ir nas casas das pessoas, atrás de clientes, né? Aí eu vou lá, venda e cobro depois. Eu preciso dessa ponte. É pra isso. Do lado de lá também é larga. Aí quando o pessoal quer, eu voto, eles vêm aqui, representante vem, vereador vem aqui. Aí depois que eles ganham, eles estão lá na câmera, lá, eles esquecem do pessoal daqui. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que ontem mesmo foi feito o cadastro de 82 famílias. A partir de quinta-feira, elas vão receber colchões, calçados e outros benefícios. Já sobre as famílias que solicitaram aluguel social, a Secretaria informou que a Defesa Civil precisa primeiro avaliar as condições das moradias para poder conceder o benefício. E depois da divulgação do calendário de saques de contas inativas do FGTS no mês passado, a novidade agora é que os dependentes de trabalhadores já falecidos também podem sacar o saldo dessas contas. E é sobre esse assunto que a gente fala agora ao vivo com a repórter Amanda Amorim. Boa noite, Amanda. O que é preciso para que os familiares aí tenham acesso a esse dinheiro? Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, para ter acesso aos recursos, é necessário apresentar a carteira de trabalho do titular da conta, além da identidade do sacador, solicitando o resgate junto à Caixa Econômica Federal. Entre as pessoas que podem ter acesso a esse dinheiro estão o conge ou os herdeiros. Caso a família não tenha um inventário deixado pelo ente falecido, indicando a divisão de bens, é preciso ir até o INSS solicitar a emissão de uma declaração de dependência econômica. Além disso, o INSS emite também uma declaração de dependentes que podem receber pensão por morte e que têm direito aos valores, viu? E olha só, é necessário apresentar, além disso, a identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que forem menores de idade. Esses recursos, Nayandra, são partilhados e depositados na caderneta de poupança desses dependentes e só poderão acessá-la após completarem 18 anos. Nayandra, eu volto com você. Ok, Amanda, muito obrigada pelas suas informações. Ter a própria casa é o sonho de muita gente, mas com dinheiro curto, arcar com as despesas de um imóvel sozinho está cada vez mais difícil, não é mesmo? E para driblar essa barreira, a solução encontrada por algumas pessoas é dividir a moradia com os amigos. Isso mesmo. Mas para manter uma boa convivência é preciso ter alguns cuidados que a gente confere agora na reportagem. Paulo finalmente encontrou um canto só dele, onde não tem que dividir o quarto com o irmão. A república caiu como uma luva. A primeira coisa foi independência. Na verdade, eu tive uma experiência fora do país e quando eu voltei eu senti muita necessidade de ter o meu próprio espaço. Na minha casa eu tinha que dividir o espaço com o meu irmão. Então, eu tive a oportunidade financeiramente de mudar, só que seria muito gasto em morar sozinho. Então, um amigo me convidou para cá, fazendo os cálculos, como no orçamento. E tem sido muito bom, porque realmente agora eu tenho o meu espaço e posso conviver com os meus amigos melhor também. Nayana já morou em apartamento onde tinha que arcar sozinha com as despesas. Mas aqui na casa, as contas são divididas entre os outros moradores da idade dela. Tem bem mais vantagem do que morar só. Aqui a gente divide contas de luz, internet e só isso, se eu fosse morar só, seria o valor do que eu pago aqui, acho que de aluguel e as outras contas. Aqui a gente divide tudo. Então, aqui nós conseguimos ter um estilo de vida bom com um preço mais acessível. Porém, para conviver com essa política é preciso ter organização. Aqui os novos membros passam por um interrogatório. É uma espécie de política da boa vizinhança para o bem comum de todos. Para a especialista, é preciso deixar isso bem claro na hora de procurar um lugar para morar. Bom, a primeira regra é você e a pessoa com quem você está indo dividir essa locação, que vocês conversem e alinhem de forma muito clara todas as receitas que vocês possuem e as despesas que vocês passarão a ter para que a questão da administração do orçamento mensal fique muito claro para ambas as partes. Quando há diferença de renda entre as pessoas que estão indo dividir uma locação residencial, é interessante que vocês conversem de forma muito clara o que cada um está buscando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma renda maior que a outra, ela, claro, pode custear uma despesa maior, desde que, claro, ela também usufrua de algo em vantagem da outra pessoa que vai estar pagando, vai estar colaborando com um custo menor. Então, o importante disso é, principalmente, deixar claro quais são as possibilidades de cada um, quais são as necessidades de cada um e que isso fique claro e não só através de conversa, que vocês anotem, registrem, ponham na ponta do lápis de alguma forma. O Rafael está há seis anos na casa. Ele é o responsável por cobrar o dinheiro do aluguel e das despesas do dia a dia. Para isso acontecer, é preciso união. As contas vão chegando, a gente faz os cálculos, soma todos os cálculos de água, luz, internet, diarista e tudo mais e divide pela quantidade de pessoas. Aí cada um paga a sua parte e a gente vai pagando todas as contas. O interessante da questão da gestão das contas é que você tenha tudo registrado, ou seja, que você saiba quais são todas as despesas que você vai estar tendo obrigação naquele mês e que seja claro para todo o grupo, ou seja, para todas as pessoas que estão fazendo parte dessa divisão. Ou seja, tem o custo de luz, aluguel, possivelmente condomínio, internet, enfim, todas as despesas, colocar na ponta do lápis e deixar claro para todos quais são as despesas, quais são os valores e como serão divididos. A maior lição mesmo que a gente tem tido, que eu tenho tido particularmente, é da gestão financeira. Ter que controlar os gastos, aprender a fazer supermercado, aprender o que eu tenho que comprar para durar mais tempo, qual o melhor produto para aquilo, o melhor produto para outra coisa. E outra coisa importante também foi aprender a respeitar mais o espaço do outro. É isso aí. Agora a gente vai dar mais uma olhadinha no trânsito, dessa vez em outro ponto da cidade, por meio das câmeras do CIOPES. Bom, aí você vê imagens da Avenida Coronel Teixeira, próximo ali à Igreja da Restauração. Você vai ver imagens aí no sentido de quem está indo para Ponta Negra. O trânsito intenso, mas está fluindo. Está fluindo bem aí nesta noite de quarta-feira de cinzas. Quem dera que fosse sempre assim, não é mesmo? O trânsito de Manaus. E no próximo bloco você acompanha como foi a solenidade de abertura da Campanha da Fraternidade, que este ano chama a atenção para a importância da preservação do meio ambiente e também o uso racional dos recursos naturais. É um instante só.